Meu filho tinha distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença degenerativa. Disseram pra gente que ele não passaria dos 16. E aí a gente optou por ter uma vida normal. Ele foi ao colégio, ele fez faculdade de cinema, ele escreveu um livro. Ele era uma pessoa muito especial, assim, muito diferente até. E a gente trouxe ele pra cá no dia 26 de dezembro. O tratamento foi o tempo todo falando pra mim a verdade, mas sempre de uma maneira muito carinhosa, que me deixasse segura, que tudo estava sendo feito da melhor maneira possível. O Guilherme confiava em todos. Estava no final da vida dele, e mesmo assim foram atendidas as vontades dele, da maneira que ele gostava. Até pegar só o que ele queria, fizeram. Foi uma verdadeira operação de guerra pra o Guilherme passar uma hora no sol. Viam falar sobre o livro dele, ele deu vários livros pra vários funcionários que pediram. sabe? Ele se sentia... Ele se sentia respeitado, ele se sentia bem. Ele mesmo falava pra mim que ele estava feliz, apesar de tudo aquilo. A Casa Saúde São José deu a ele a possibilidade de ter um fim humano, em paz, com calma, com carinho. e eu queria agradecer a esses médicos maravilhosos e toda a equipe da Casa Saúde São José. Muito obrigada a todos vocês. Música Música Música